Olá, curta e conheça a página O Casamento é uma Comédia. É sobre uma peça que adapta algumas das principais obras de Martins Pena e que será apresentada pelos alunos da turma do curso Livre de Interpretação da Casa Agnaldo Silva de Arte. Será nos dias 11 e 12 de dezembro, no Espaço Paulo Pontes, no Teatro NET Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Confira na página de O Casamento é uma Comédia mais informações sobre o espetáculo e como garantir o seu ingresso. Vejo você lá!